1, 2, 1, 3, 2, 1, go! Oh, hello! Can you clap your hands? A metam? Can you clap your hands? Então, hein? Saudades. 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 Hello! 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 Now, turn off your microphone. Disligue o seu voz. Disligue o som. So, baú. Só o microfone. Muito bem. Guys, are you good? Yes? Happy? Everybody's smiling. Very large smile. Okay. Very good. So, guys. Today, we're going to talk about shapes. Do you remember the shapes? Circle. Triangle. And square. We have seen. A gente já viu circle. Agora, nós vamos ver hoje triangle. Okay? Então, ó. O teacher vai mostrar uma imagem para vocês. Já vai aparecer aí na tela para vocês. Tá? Ó. Vamos fazer uma mágica. Magic. Let's go. Let's start doing a magic. It's going to... Ha! Very good. Can you see, guys, my picture? Vocês conseguem ver a foto do teacher? Com triangles? Yes or no? Yes or no? Speak to me, guys. Use your microphone. Use your microphone. Yes. 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 I know. Matemática. Are you dead, Isa? Yes. Cabela. Dead. Isa, what color is my triangle? What color is my triangle? Red. It's red. Very good. Can you repeat? It's red. It's red. Very good. Agora desliga o seu microfone, tá? Very good. Now, let me see. Here I have... Easy options, ok? Many draws with different triangles. Pessoal, desliga o microfone. Deixa só o teacher. Só quando o teacher chamar, você liga, tá? So, let's go. Let me see now. Nicole. Nicole, are you there? Nicole? Talk to me, Nicole. Are you listening? No? Então eu vou chamar outra pessoa, tá, Nicole? Daqui a pouco você vê se você consegue mexer. Heitor? Heitor? Liga o seu microfone, gatão. Tá me ouvindo? Então liga o seu microfone, pra eu poder falar com você. Fala comigo. Não tá funcionando. Pede pra mamãe dar uma olhadinha, tá bom? Vou chamar outra pessoa, então. Davi? Oi. Hello, Davi. Hi. Hi. How are you, Davi? Are you good? Yes. Very good, Davi. There is something delicious here. And it's a triangle. What's this? It's really delicious. Pizza. It's a pizza. Very good. Can you say it? Can you repeat? It's a pizza. It's a pizza. Very good. Do you like pizza, Davi? Do you like pizza? Yes. Very good. Ok. Thank you. Alexandre? Agora pode desligar o seu, tá, Davi? Agora é o Alexandre. Eu já ouvi sim, muito obrigado. Ale? I'm good. Ah, very good. So, Ale, there's a fruit here. How can I call this? It's a fruit. Banana. No, banana is yellow. And banana, it's not a triangle. This is a watermelon. Can you repeat? Watermelon. Watermelon. Do you like watermelon? No. No? So, say it. I don't like watermelon. I don't like watermelon. I don't like watermelon. Very good. And what color is this watermelon piece here? What color? Green and red. Green and red. Red. So, repeat. It's green and red. It's green and red. Very good. Thank you. Pode desligar o seu áudio, tá? Now, let me see. Uh, Bernardo, are you there? B? Say hi. Liga pra mim o seu microfone. O seu microfone tá desligado. Tá, tá desligado. Agora tá ligado. Now, yes. Very good. So, let's go. Uh, what's this? Do you know? Brown. Here. What's this? Uh, come on. It's brown. Uch, brown. No. No. Olha pra figurante. No. Ice cream. Repeat. Ice. Ice. Cream. Cream. It's a chocolate ice cream, right? Yes? Yes. Do you like ice cream chocolate or not? Yes. 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 I like. I like. Chocolate ice cream. Chocolate ice cream. Ice cream. Very good. Ice cream. Bernardo, tell me, how many sides, quantos lados, we have in a triangle? Quanto lados a gente tem no triângulo? One. Four. Two. Three. Three. Very good. Three. Very good. Thank you so much. Pode desligar agora seu áudio. Muito obrigado. Rafa, are you there, Rafinha? Rafael? Rafael? Rafael, are you there? How are you, Rafinha? I'm fine. Very good. Rafa, I have here a house, okay? Can you see my house? Okay. Do you live in a house or in an apartment? Você vive numa casa ou num apartamento? Do you live in a house or in an apartment? In a house. In a house. Is your house a triangle? Do you have a triangle in your house? Like this? Na sua casa, tem um triangle like this? Yes. Ah, very good. And how many sides do we have in a triangle? Quantos lados tem um triangle? Three. Three sides. Very good. Thank you, Rafa. Thomas. Are you there, Thomas? Yes. Yes. Thomas, now we have here something blue. What's this blue here? What is it? What is it? Barco. Barco. Very good. In English, barco is boat. Can you repeat? Boat. 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 Very good. Do you have a boat? Você tem um boat? No, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Very good. Thank you so much, Thomas. Let me see here now. Natalia, are you there, Nath? Nath, in this picture here, we have a sign. We have a placa. What colors can you see in this sign? What colors can you see? Red, green, red, green, yellow. Very good. Do you know that red is for stop, right? Yes. And yellow. Attention. Repeat. Attention. Attention. And green is to go, right? Go. Very good. Thank you so much, Nath. Now, people, let's open our book. Vamos abrir o nosso book agora? Nós vamos para o nosso book na page 30. Página 30. É o student book. É o livro mais gordinho. Ok? Page 30. Student book. É o mais gordinho que eu tenho. Então, é ele que vai abrir. Page 30, página 30. Eu acho que eu quero que eu mostre para mim, que eu quero ajudar. Achei. Como assim? Ok? Yes ou não? Thumbs up? Todo mundo fazendo thumbs up? Thumbs up? Página 30. Página 30. Very good. Qual é a página? Qual é? Página 30. Page 30. Page 30. 30. 30. 30. Acho que... Achei que... M ver em inglês. Vamos no telefone, Pietra. We have a three people. Mining, right? Eu tenho que pegar o microfone. Por favor, desliga o microfone, por favor, para você. Não adianta você mandar ligar o microfone e ficar falando. Não adianta, né? So, let's go. There's a triangle with a smile. A triangle with a smile. Everybody, smile. Smile. Very good. So, using your pencil, using your pencil, trace the triangle. Vamos tracejar o nosso triangle. Trace the triangles. Ok? Alright? So, trace the triangle. So, let's go. Trace the triangle. Vamos lá. Tracejando o triangle. Vamos seguir os pontinhos. É no primeiro exercício, tá bom? Não é naquele de baixo. É esse que o triangle está sorrindo. O smile. É esse que acontece. É esse que eu te deixo. É um metade. É o problema. Tem freto- klein. Ok. Murilo, você está lá, Murilo? Você está lá. Sim? Sim. Agora, me mostra o seu livro, por favor. Deixe-me ver o seu livro. Agora é o Murilo, tá? Ele vai mostrar e você vai olhar. Deixe-me ver, Mur. Traz um pouquinho mais perto para eu ver. Muito bem. Isso mesmo. Não, para fazer triângulo. Ok? Tudo bem, pessoal? Agora, você precisa trace todos os triângulos. Agora, nós vamos tracejar os triângulos que estão debaixo do triângulo correndo. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com os outros triângulos. Entendeu, Pietra? Então, pode desligar seu áudio já. Desligar o meu áudio. Vou desligar para o Tietchan. Lorenzo? Can you talk to me, Lorenzo? Oi! Hello, Lorenzo. Tudo bem? Yes, I am good. And you? Are you happy? Uh-huh. So say it. Yes. I am happy. I am happy. Very good. Você está conseguindo fazer a atividade? É, sim. Então, tá bom. Very good. Agora, pode... É a página 30? Isso mesmo. É para tracejar os triângulos debaixo do triângulo sorridente. Very good. Mostra que você já fez uma certa. Tá certo, olha. Eu acho que está desligada a câmera dele. Por isso que eu chamei. Deixa eu ver. Dá uma ligadinha para mim, por favor. E agora? Agora está bem. Deixa eu ver. Muito bem. Muito bem, baby. Pode desligar o seu áudio agora, Gatrão. Maria Eduarda? Oi, teacher. Oi, Duda. Oi. Como você está? Você está bem? Duda, feliz? Sim? Sim, feliz. Sim. Muito bem. Duda, você está conseguindo fazer aí? Mostra aí. Pode ver? Sim? Deixe-me ver. Sim. Você abre o seu livro? Eu vou deixar o livro. Deixa eu ver o livro. Muito bem, Duda. Muito bem. Obrigada, Duda. Deixe-me ver o seu livro. Prova. Prova. Pode falar, Duda. Pode falar, Duda. Primeiro, para pintar os outros de baixo também. Ó, primeiro, quando a gente começou, a gente fez o tracejado do triângulo sorridente, não foi? Sim. Aí, depois o teacher pediu para você fazer esses pequenininhos que estão debaixo do que está sorrindo. Tá bom? Uhum. E os últimos, lá no final da página, não é sorrido ainda, tá bom? Obrigada. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Ô, Pi, não era para fazer esses de baixo, é só os de cima. Por enquanto, tá bom? Mas não tem problema, depois... Guys, open up your cameras. Vamos agora cantar a nossa música de Goodbye. Dubai, 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 Dubai. Tio 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 Vai 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 Ela 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 Vai Ai Eu acho que era... Ai, tá com pego, hein?